Bom, João, eu fico contigo aí agora. Certinho. Obrigado, meu. Um abraço aí, João. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Então, para mim, é uma satisfação gigantesca aqui, né? Estar podendo passar um pouquinho da minha experiência para vocês. A verdade, né? Que é o ponto de gravar as pessoas degradadas. Certo? Estive conversando com o professor Milton hoje mais cedo. Ele falou que a turma já tem uma certa vivência, tem uma experiência de campo, né? Então, muitos de vocês estão vindo já do campo para a academia. Isso é muito bom. É um caminho inverso, mas é muito bom que fica fácil de correlacionar. Para vocês terem essa vivência de campo, fica mais fácil de vocês assimilar o conteúdo técnico. Então, baseado nisso, eu estou no seguinte. A gente não vai perder tanto tempo em detalhe, em coisa superficial. Vamos focar mais no PRAD, de forma geral, né? E no final, a gente abrir aí para dúvidas, certo? Durante a apresentação, se quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade, tá? Mas lá no finalzinho da palestra, a gente vai ter esse vídeo bate-papo, certo? Então, vamos lá. Pode passar, meu. Meu nome é João Paulo, como já apresentei. Eu formei pelo UFG em 2013. Logo depois, me formei. Fiz uma especialização em gestão ambiental pela Sociedade de Nova Iorque. Eu, passado um tempo, fiz uma especialização em georreferenciamento de modos. E, atualmente, eu sou consultor ambiental, tenho um escritório de agronomia, JPA Agroambiental, daqui de Montalim, atendo toda a região. E também atuo pelo SEMAR Goiás, instrutor de EPS básico. Então, minha vida profissional hoje é essa. Turma, antes da gente começar aqui o assunto, é vivendo na câmera, certo? Se eu sair fora do enquadramento aí... Alô, por favor. Certinho? Beleza, pode deixar. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem que saber a verdade. O plano de recuperação de prática de degradado. É um nome muito... Então, só da gente fazer essa sigla aí, já a gente entende o que é prática, né? Nós vamos planejar como nós vamos recuperar o que foi degradado. A gente ainda não sabe o que foi. A gente já tem que ser degradado. Ou seja, a gente sabe que é problema para a gente resolver. Nós, técnicos, somos contratados para isso. É um professor meu, na época da faculdade, que é uma profissão de... A gente tem serviço da República do outro lado. Então, quando a gente fala que é prática, a gente tem uma situação um pouco mais complicada. E que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos discutir aqui, na apresentação hoje, né? Por que eu preciso fazer um prática? Como que eu faço estudo de caso da situação de um prática? Como que eu faço um levantamento de câmbio? Porque eu elaboro um prática... Não, esse... Enfim, esse projeto... Então, o que eu tenho que colocar nesse... Para executar esse prática? O que eu posso fazer? Depois... Acompanhar, a gente tem que ter uma tomada disso aí. E no final... Esses resultados. Pode passar. 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 Então, pessoal, antes da gente fazer um prática, da gente em si começar a trabalhar no prática, a gente precisa saber de alguns detalhes. Por exemplo, a origem desse prática, a origem da exigência de fazer um prática. Por que o produtor, o seu cliente, te procurou para fazer um prática? Tem três vias aí que são as que mais acontecem. A primeira via é voluntário. O produtor comprou uma propriedade lá, viu que tinha uma área degradada, eu gosto do meio ambiente, da natureza, eu não quero ter minha fazenda bagunçada, então eu quero recuperar dessa área. Mas, às vezes, o cara quer recuperar, por exemplo, para vender uma propriedade, ele tem uma vassoroca gigantesca lá dentro da fazenda e isso pode atrapalhar a venda da propriedade. Então, ele resolve recuperar essa área antes de tentar vender a propriedade. Então, essa é uma situação. Outra situação, pelo CAR, e o... Isso aqui é PRA, é Programa de Regularização Ambiental. Já é mais duas siglas diferentes aí. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Então, eu falei muito bem o que aconteceu, né? Os produtores, todos os proprietários, assim, a situação ambiental da sua propriedade. Então, ele é um... Logo depois de ter feito esse... Eles vão identificar errado na propriedade, no que é ambiental. E a situação ambiental. Então, dentro do CAR, tem a opção da gente fazer um PRAD. Então, o pessoal já está analisando o CAR, está liberando para... Está no casco de uma tartaruga, mas já está começando a rodar. Então, é bom ambientalmente para o nosso país. Isso vai ser muito bom. Então, pode ser exigido aí também pela Lei nº 12.651, de 2012, que é o novo Código Florestal. Certo? E o mais comum que acontece é quando tem uma autuação. Quando tem toda autuação, vamos dizer, como crime ambiental. Crime ambiental é qualquer não conformidade com a lei. Certo? Então, isso é um crime ambiental. E o crime ambiental, ele pode ocorrer em três esferas. Certo? O criminal, que é quando a polícia ou a delegacia do meio ambiente civil recebe uma denúncia ou fazendo uma vistoria de campo, identifica uma irregularidade e faz essa autuação para o proprietário. Então, essa é a esfera criminal. Tem a esfera civil, quando o Ministério Público aciona e o proprietário está recuperando essa área. E a administrativa, que é através da Secretaria do Meio Ambiente, municipal, quanto estadual ou o meio ambiente. É muito importante a gente entender que as três esferas são independentes. Geralmente, elas se comunicam, mas são independentes. Então, olha o que é a situação de uma área degradada. Por causa de um crime só, o proprietário pode responder a três processos, pelo mesmo motivo. um processo na área criminal, o proprietário ou DEMA, na área do Ministério Público e na área administrativa, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, a exigência de se fazer um PRAD geralmente vem de uma autuação. Certo? Pode passar. Pode passar? Pode passar aí. Eu liberei para você o mouse. O mouse e o... Se não der, eu passo. Não tem problema não. Liberei o mouse e o teclado aí. Eu estou pelo celular. Ah, não. Deixa que eu passo. Então, deixa que eu passo. Melhor. Beleza. Beleza. Aí. Isso. Muito bom. Geralmente, quando o proprietário é autuado, ele é autuado para fazer um PRAD, isso aí vem associado com outra sigla. O que é o TAC? O tratamento de conduta. Em termos bem práticos, em português, o que significa o TAC? Qualquer um desses órgãos, né, ou a Polícia Militar, ela encaminha para o Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público, ele age tanto na esfera criminal quanto cível. O Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente, chega no... Fala. Olha. Degradada, você precisa recuperar essa... Se você não recuperar... Geralmente, são multas... É multa aí que vem com multa... Tá? Então, é... Então, é... Pra não chegar... A intenção dos... É recuperar o meio ambiente. É muito mais recuperar o meio ambiente que a arrecadação em si. O que que eles fazem? O produtor vai falar, nossa, eu não dou conta. Ah, não dá conta não? Beleza. Então, combinado aqui, nós dois. Você vai recuperar essa área e se você recuperar a pena, é uma multa diária de tantos reais, é o embargo da propriedade, enfim, N situações aí, N cláusulas que pode ter dentro de um TAC. O TAC, ele é um acordo entre o que precisa recuperar uma área degradada e o órgão que salta o ano, tá? Pessoal, e TAC é uma coisa seríssima, seríssima. Muitos produtores falam, não, foi lá, fez e tá resolvido. Em Pontalina, na região aqui, teve um TAC de 2007, muitos produtores viram ele e hoje, você executa a multa do TAC em 2007, 200 reais por dia. Então, se você executar, tem muitas propriedades, você tem que contar com a sorte do secretário do meio ambiente, ter bom senso, não executar esse TAC. Então, geralmente, os caras não gostam de jeito nenhum de fazer isso, mas eles fazem um novo TAC, geralmente, mais rígido ou mais severo. Então, igual esse que eu mencionei, era uma multa de 200 reais por dia. Provavelmente, quando se fizer um novo TAC, esse produtor, essa multa aí vai ser, com certeza, um valor bem acima desses 200 reais por dia. Então, é uma coisa muito séria, o cara chega a perder a propriedade, a propriedade vai a leilão. Então, vamos lá. Você pode informar o que foi feito, então, da área lá do ex-prefeito? A gente de Pontalina? Que rebentou... Ele foi autuado, ele recebeu a multa, tanto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quanto da SEMAD, que é a Secretarista Dual de Meio Ambiente, e também foi autuado na esfera criminal. O pessoal da DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, que é da Polícia Civil, também, teve aqui. Então, aquele comitê de crise, teve todo aqui em Pontalina, durante uns 15 dias, fazendo levantamentos, fazendo avaliações. Então, eu sei que ele recebeu, na última vez que eu fiquei sabendo, uma situação concreta, lógico, vou passar para vocês aqui, ele já estava perto de 300 mil. Então, isso só de... Não consegue recorrer, não, né? Consegue, consegue recorrer pelo seguinte, não sei quem é o advogado que está defendendo ele, quais são os argumentos que ele vai usar, mas, provavelmente, ele consegue, porque foi uma... A represa tinha licença? Tinha ou... Ela só não tinha o cadastro. Ele fez uma intervenção lá no extravasor e tal, disso aí, eu acho que ele não consegue fugir, não. Ele acabou sendo multado. Mas foi uma situação muito atípica. Para vocês terem atenção, a chuva começou de 4 horas da manhã e, quando, mais ou menos, umas 9 horas da manhã, o clube nas redondezas aqui já estava marcando em torno de 240 milímetros de chuva. Ao final do dia, batendo 2 milímetros. Pontalina é um município aqui que chove por ano 1.700, 1.800 milímetros. Então, choveu 300 em um único dia. E nem foi no dia todo, né? Foi num pedaço de dia. Então, foi muita água. Muita água mesmo. É exagerado. Até eu tenho um vídeo no YouTube explicando essa situação aí da... O rompimento da barragem, tá? No finalzinho, eu vou deixar para vocês aí. O dia da barragem... O que aconteceu? Como é que era a... Mas lá nesse caso... O barjão? Ele vai ter que... Toda a área que foi derrubada aí. O rompimento da barragem. Então, as... A região do barjão aí... E, realmente, nessa semana, eu estava lá na fazenda. Realmente, que essa semana choveu de uma área. Foi muita água. Choveu muito. Foi coisa de... Foi muita água mesmo. Muita, muita, muita água mesmo. Foi... É uma catástrofe mesmo. Então, assim, ele vai ter que recuperar essa área. E a recuperação da área, o que que vai englobar? Vai englobar a recuperação de todos os apps. Igual aí, nesse próprio slide que vocês estão vendo aí, ó. Impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais. Então, impacto ambiental. Teve a questão de... Das apps. Então, destruiu muita coisa. Além também, né? Uma coisa que a gente quase não fala. A ictiofauna, que tem peixes aí. E a juzante. Impactos sociais. Teve pessoas que perderam a casa. Então, isso é impacto social. Várias pessoas perdeu criações. Perdeu o porco, perdeu galinha, perdeu o cavalo. Então, isso aí entra também no impacto econômico. Impacto cultural até que não teve. Impacto cultural seria o quê? Se a gente tiver um centro da cidade, um prédio, alguma coisa assim, que fosse... Vido pela enchente. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Uma vez aconteceu na cidade de Goiás. Antigamente, falava Goiás Velho. O Rio Vermelho transbordou e invadiu ali a casa da Fora Paralina. Então, esse é um impacto cultural nesse sentido. Então, quando a gente vai fazer o prazo lá, a gente tem que estar atento também aos casos e condicionantes que tem. Geralmente, aí tem no TAC, geralmente tem na autoação. Se a gente tem que fazer alguma compensação ambiental, o que é que é? Além de recuperar a área degradada, a gente ainda tem que auxiliar, né? Doação de mudas, doação de horas, máquinas, áreas em outros locais. isso aí que é a compensação e os impactos ambientais, sociais econômicas que são esses aí que acabei de mencionar para vocês pode passar quando a gente vai fazer um prate então o cliente chegou aí aqui pessoal, eu estou falando não realizado mas na maioria das vezes quando a gente vai fazer um prate a gente precisa de uma equipe multidisciplinar a gente precisa, na maioria das vezes a gente precisa de um psicólogo de um agrônomos um engenheiro ambiental às vezes um engenheiro florestal no caso aí de impactos sociais que é o que eu falei para vocês a gente precisa de pedagogo de psicólogo, de assistente social então depende muito da situação vocês imaginam por exemplo igual foi o rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho então vai médico psicólogos psicólogos e por aí vai imagina o tamanho da equipe a qualidade de profissional com a recuperação de um agrônomo e tem a situação que o profissional mesmo faz por exemplo reflorestamento aí ou recuperação de um APT então isso aí só o agrônomo mesmo já consegue assumir a responsabilidade técnica então é diferente uma da outra mas geralmente exige equipe multidisciplinar depois o que faz parte do estudo do CIPRAD que a gente vai realizar como que era o local ali então a gente tem que entender a gente tem que tentar quase que adivinhar como que era antes então a gente procurar pessoas ali da região pessoas que moram ali que conhecem bem a região depois a gente tem que identificar a origem da situação o que que aconteceu que houve a degradação por exemplo esse caso da represa aqui então o que aconteceu foi uma chuva muito intensa prolongada foi praticamente uma tromba d'água então a gente já conhece a origem da degradação não foi uma represa mal construída uma represa antiga muito muito antiga então ela foi construída que até então ela aguentou só um de água aí que no histórico do município tem mais de 80 anos né que desse porte quando que foi essa degradação lógico muitas vezes a gente não consegue precisar o dia exato da degradação no caso da represa a repercussão aí é muito grande então é fácil da gente fazer mas por exemplo a alva soroca a alva soroca ela não começa grande ela começa com a ravina ali e vai aumentando 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 então ela gasta um certo tempo então a gente não precisa mas a gente consegue ter mais ou menos a época aí que começou a degradação depois a gente tem que analisar quais foram as alterações que essa degradação causou no meio físico meio químico e meio biótico né por exemplo rompimento alteração no meio físico e no meio biótico mas no caso tem alteração no meio químico também é então por isso que eu sempre falo cada caso é um caso certo e a gente tem que analisar tudo depois já teve alguma ação alguém já tentou fazer alguma coisa alguém já tentou recuperar essa área fazer o que fizeram para tentar recuperar essa área então isso aí é interessante a gente saber também até para a gente elaborar o nosso prédio fazer isso e se isso não deu certo a gente vai colocar não né a gente já sabe que não deu certo então a gente vai tentar outras alternativas e novamente aqui é mais na parte de mensuração de qual que foi o impacto ambiental social econômico e cultural lá no começo a gente ia identificar quais foram esses impactos aqui estudo de casa a gente vai quantificar impactos ambientais qual que foi de a APP destruir o enchente da represa que se rompeu quantas pessoas foram atingidas em que nível elas foram atingidas os impactos culturais e por aí vai então nesse ponto aqui é mais a questão de quantificação pode e a gente feito esse estudo de casa a gente sabendo então a gente vai partir para o levantamento de campo para a gente fazer um levantamento de campo a gente já sabe quais são os equipamentos e ferramentas que a gente vai utilizar levantamento de campo eu vou gastar GPS eu vou gastar GPS eu vou eu preciso de embalar de solo no caso de uma contaminação então tem várias situações aí que a gente vai precisar precisa fazer coleta de água para mandar para a análise dos equipamentos necessários então isso aí tudo a gente observa a gente sabe o que vai precisar quando a gente faz um estudo do caso quais os profissionais não só de um agrônomo beleza de um agrônomo de um pedagogo de uma rede social de um engenheiro civil então a gente já define e planejar essa visita em loco para não virar aquela igual tem muito internet não cada um faz sua parte aí vira aquela coisa totalmente ali desconexa então por isso que é interessante a gente planejar o ideal seria que esses profissionais envolvidos aí estejam lá no local para fazer esse levantamento definir qual que é o cronograma de atividades o que que eu vou fazer primeira coisa eu vou fazer levantamento da vegetação vou fazer levantamento vou fazer um levantamento do impacto social vou fazer primeiro então tem que ser tudo muito bem cadenciado uma coisa extremamente importante registro fotográfico geralmente quando a gente faz um prade nós vamos apresentar esse prade para o ministério público para o promotor e para o secretário do meio ambiente secretário do meio ambiente até que agora a gente está tendo políticas hoje a gente tem que estar tendo políticas à frente da pasta então isso é muito bom agora imagina um promotor pegando ali o seu projeto o que que ele vai entender daquilo então é ele que vai ler um promotor ele que vai entender então ele não vai entender a linguagem técnica mas ele as fotos da situação é mais fácil dele entender para ler gravura então vai facilitar entre nós técnicos o alívio mais apurado na parte técnica e o motor que entende da questão legal ele não tem a questão técnica a não ser aí que tem muitos anos na área e tal então o cara até aprende entende mais fácil a situação outra coisa muito interessante com sensoriamento remoto com imagens de satélite há pouco tempo atrás eu uma perícia de uma repressão se rompe em 2009 2009 se não me engano como que a gente ia saber até onde ela agou que a repressão não tinha registro e quando ela rompeu onde que a pessoa utilizou imagens satélite imagens lá de 2007 2009 não lembro e identificamos o que era antes de construir a represa como a repressa e como depois que a represa se rompeu então assim é uma ferramenta excelente é vamos olhar com o sensoriamento remoto vários softwares aí e essa vida e a analisão é uma coisa muito importante geralmente foca muito ali só na área degradada mas de repente se ele fizer uma análise da região como um todo ele encontra muitas respostas tanto para a origem da degradação quanto toda visão então por exemplo você dá uma volta na região de reflorestamento na região ali você não viu um único arueira então lá na área você vai plantar arueira a própria natureza está te contando ali como que é quais são que vão bem naquela região interessante a gente de forma mais ampla pode passar outras questões é bom a gente sempre olhava aqui já está voltando para a nossa área da agronomia tipo de solo isso é muito por exemplo florenoso é diferente diferente do solo de um latossolo é totalmente diferente de um glays solo então isso aí ajuda a gente fazer intervenção na topografia que tipos de planta que a gente vai inserir no caso do reflorestamento é um solo pobre estrutura desse solo importante a gente saber a absorção de água do solo por exemplo muito mais água que o solo de lousa o tipo de vegetação predominante o que está predominando ali na região é pastagem é lavoura é floresta floresta plantada o que está predominando ali qual que é a fitofisionomia se é um cerrado se é baixo campo aberto alto se é cerradão se é cerrado estripto senso tomar decisões baseado nisso estripto senso eu vou colocar lá por exemplo um jatobá que o jatobá é da fitofisionomia cerradão então não vai dar certo a gente vai colocar uma muda vai plantar uma muda para ela morrer então a gente tem que pegar é uma cagaita é uma paca é um piseiro colocar a planta no lugar certo de relevo se é muito inclinado se a gente vai fazer algum tipo de intervenção é questão de custos d'água se esse custo d'água está prejudicado por exemplo eu fiz um prade recentemente que fiz a elaboração e a execução dele que foi o reflorestamento da APP e não tinha nenhuma nascente dentro da nascente e o pessoal falou que tinha que fazer o prade para aumentar a água não vai só proteger contra o assoreamento mas para aumentar a água o que teria que fazer teria que fazer uma intervenção lá na nascente proteger a nascente fazer terraços em nível para a água da chuva ser absorvida pelo solo para estar alimentando o lençol freático então os cursos são interessantes contaminação teve contaminação desse curso d'água ou não fontes de contaminação no caso de uma mineração da indústria química do curtume então a gente tem que identificar também o possível contaminação chiqueiro na beira de um córrego isso é tradicional da cultura goiânia a gente tem um rio da casa e o chiqueiro ali do lado a água passa perto do chiqueiro é uma fonte de contaminação isso toda a gente tem que identificar as alterações na paisagem que essa degradação causou e algumas alterações ligadas a quando teve a degradação não teve aquela alteração mas com o passar do tempo levou a ter alteração a gente tem que identificar isso para a gente recuperar a gente tem que tentar voltar ao máximo o que era o original por isso que é interesse fazer levantamento identificar cada coisa como que aconteceu isso aí e outras coisas aí que com a prática vocês estão vivendo separar cada coisa pode passar o slide oi passa aí passa agora que eu quero dar um pouquinho não porque está até avando um pouco tranquilo tranquilo então pessoal outra coisa importante é a gente usar EPI ninguém quem quer ir trabalhar com acidente então a gente está atento para estar usando um sapato fechado uma bota uma botina usar chapéu boné perneira no caso de cobra no caso de ponta camisa manga longa protetor solar e outras coisas aí que a situação exigir então a gente tem que ter muito colega indo para campo sem proteção e isso é complicado então é uma coisa trivial que muitos colegas não tomam conta na hora de fazer um levantamento de campo por exemplo falar eu não gosto de usar perneira porque esquenta a perna beleza veneno de uma cobra esquenta muito mais eu garanto então não custa nada a gente está se precavendo pode passar e eu acho até engraçado esse slide aqui pelo seguinte o cara fala nossa estou assistindo uma palestra para o cara mandar eu levar água para o campo sim para levar tá falo passei cedo eu já passei fome teve colegas foi aí por manibondo né que a gente teve que largar ter kits de primeira socorra um colega ali e acontece você só sabe o nome você não sabe o tipo sanguíneo você não sabe quem você tem às vezes um funcionário seu interessante a gente ter isso aí contados para quem que a gente liga pessoal essa questão de água e alimento alimento não é que você tem que levar uma marmita levar aquele tanto de coisa para comer não uma barrinha de cereal uma barrinha de rapadura tá quando a nossa energia vai acabando a gente pode até desmaiar pode dar hipoglicemia a gente perde a capacidade de raciocínio então tem relatos colegas que estava dentro do mato sabiam usar o GPS ficou perdido porque perdeu a capacidade de raciocínio o corpo dele estava num estresse tão grande que afetou o raciocínio então por isso que é muito importante por isso que eu gosto sempre de frisar isso não facilite não facilite tome muito cuidado nessa questão de levantamento de campo a gente está suscetível há inúmeros inúmeros perigos é onça é javali é cobra é abelha é a gente pisar numa pedra em falso e virar o pé quebrar o pé então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de levantamento de campo por isso que eu faço questão de frisar por mais que pareça trivial esses itens mas são itens de sobrevivência você vai fazer todo um diferencial se acontecer algum acidente certo um antialérgico exato no caso um antialérgico um gelol uma faixa alguma coisa assim tem coisas remédios para estancar sangramento é muito interessante a gente ter uns paradapos coisas assim pegar uma abelha pega um enxame de abelha no mato o cara que é alérgico ele não precisa nem de enxame ele precisa só de uma só uma já faz estrago pois é turma e na hora de elaborar o prad a principal a principal lição que todo mundo tem que absorver é essa aí não existe receita de bolo não existe ah tá me fazendo um modelo de prad para fazer o meu se você fosse lá fazer outro prad lá não ia ser igual tá então não existe receita de bolo certo cada situação é diferente uma da outra então por isso que a gente tem que fazer aquilo lá o estudo de prad e fazer certo de campo para a gente fazer o nosso o nosso próprio prad cada prad ele é único você pode fazer um milhão de prads você pode seguir o modelo padrão mas cada prad vai ser diferente do outro então a gente tem que ter sempre isso em mente não tenta copiar não tem aquele tipo aquela coisa aquele meme pode copiar só não faz igual não dá certo não João tem um aluno que me perguntava Igor pode perguntar o tempo limite pede para o meu prad boa pergunta boa pergunta excelente pergunta Igor vai depender da situação vai depender da situação por exemplo o prad de reflorestamento por exemplo geralmente ele é 4 5 anos que de 5 anos para frente a gente já entrou com as espécies clímax elas já vão desenvolvendo então acaba que essa recuperação começa já a andar sozinha vamos falar assim mas por exemplo a desativação de um lixão que é uma área extremamente contaminada com 5 anos a gente não resolve esse problema a gente não consegue descontaminar esse solo tem uma coisa de 10 15 anos dependendo da situação mesmo caso de uma represa uma represa aí é 3 anos o cara recuperou aquela área ali e fez o plantio das mudas ali é 3 4 anos está resolvido o problema então depende muito da situação vem de encontro com isso aí não existe uma receita de gol isso não é igual em todo caso geralmente esse prazo aí é determinado no tax aí às vezes no projeto lá a gente joga isso aí pedindo um tax geralmente eles falam e um ano para resolver mas quem falou isso entende da área técnica a gente elabora o projeto e lá no projeto coloca um cronograma de execução fala olha com um ano a gente não consegue recuperar é humanamente impossível é contra a natureza então a gente vai precisar de 4, 5 anos geralmente eles cedem a esse argumento pode passar então pessoal quando a gente antes da gente fazer elaboração do o que a gente faz a gente vai pegar tudo aquilo que a gente levantou em campo e usar as informações vai juntar isso tudo aí para entender melhor a situação confrontar o que está na autuação com o que foi apontado definir quais as intervenções que a gente tem que fazer tomar para fazer tal coisa nós vamos fazer assim então é tomar tomar de decisões é isso é o cronograma de atividades o que eu vou fazer em cada época do ano pode passar então feito isso a gente vai começar a elaborar o nosso PRAD e o nosso projeto o que tem que ter no PRAD esse aqui é um modelo que eu costumo usar aqui na escritória que é propriedade proprietário e técnica aí vem toda a documentação todos os documentos pessoais cópia da escritura ART a descrição de acesso como que eu vou achar a propriedade como que a região como que é a propriedade específica né degradação que vem lá do estudo do caso do levantamento e tal teve degradação forte teve interessante o que foi levantado em campo o que que vocês identificaram lá no campo definir quais são as intervenções aqui na recuperação do PRAD a gente vai fazer a intervenção na topografia com a construção de terraços e cacimbas bacia de cacimba vamos fazer reflorestamento vamos cercar por exemplo então você vai definir o que vai ser feito pode passar você vai justificar por que que você vai fazer essa intervenção no plantio de mudas e espetá-la muda daquele jeito você vai usar um método você vai usar um método de sementes tem que porque e logo em seguida as formas como que você vai fazer isso tá então esse formas de execução quando a gente cai na vida profissional é diferente de faculdade não dá pra gente colocar aí nessa forma de execução seguindo as recomendações vamos fazer de muda deixou de ser estudante agora técnico somos mudas nós vamos falar como vamos plantar essas mudas nós vamos utilizar mudas em saquinho com altura mínima de centímetro cavar a cova de fazer adubação assim tá então agora nós vamos fazer recomendação técnica não é seguir as recomendações técnicas não a gente tem que passar essa recomendação tá então é na forma de execução o cronograma de atividades o que que vai ser em cada época do ano atividade realizar em cada época do ano baseado em que fazer em determinada época a gente tem que ter um respaldo aí faculdades instituições de pesquisa relatório fotográfico tá de repente você planta as mudas e as mudas aí o você não plantou as mudas porque morreu todo malandro fala opa peraí aqui as fotos aqui ó aqui a foto da turma plantando as mudas aqui a foto das mudas que eu trouxe aqui a nota fiscal das mudas que eu comprei pra plantar aqui ter também um mapa o mapa ali da propriedade o mapa é a mesma coisa aí do relatório fotográfico fácil de entender pega todas essas informações que você tá colocando aí no seu projeto e coloca num desenho só então lógico tem que ser um mapa muito bem feito um mapa intuitivo tem que ser um mapa que facilite a vida de quem tá vendo e não que complique então tem que tomar muito cuidado na hora de produzir um mapa também e documentos relacionados aí com o PRAD por exemplo a propriedade coloca o recibo do CAR já teve alguma atuação a nota fiscal das mudas o recibo de pagamento dos funcionários que você comprou que participou ali na execução da alimentação dos funcionários quantos dias vocês foram pra lá então sim esses documentos assim que vão respaldar tudo o que você tá falando pode passar tá aí um exemplo de cronograma de execução esse cronograma de execução aí é no área de recuperação de nascente a gente começou a executar esse PRAD lá era mês de novembro escuro as atividades e logo em seguida o ano e o trimestre geralmente a gente no quarto trimestre do primeiro ano que foi quando a gente começou o que a gente fez a gente fez a reforma da cerca aquisição de adubo e mudas controle de planta daninha controle de inseto preparo do solo abertura de cova adubação e calagem plantio de mudas e apresentar resultados aí quando já foi lá no mês de janeiro fevereiro e março a gente continuou com o controle de plantas daninhas e controle de inseto fez o replantio das mudas que morreram e fez adubação de cobertura no terceiro trimestre a gente continuou controlando insetos e plantas daninhas isso aí é o ano todo e quando foi lá no quarto trimestre já completando um ano em outubro, novembro e dezembro do outro ano a gente além de controle de plantas daninhas e insetos a gente fez replantio de mudas e outra adubação de cobertura e apresentou os resultados obtidos então esse aí é um cronograma de execução de um prático que foi muito simples de repente a gente tem um quadro bem mais complexo que esse em determinadas situações mas eu trouxe esse aí bem simples mesmo só para vocês entenderem o que é esse cronograma de execução pode passar depois que a gente elaborou o nosso prad se ficar a nossa responsabilidade a gente executar esse prad a gente tem que seguir a risca o cronograma de atividade o que foi descrito ali seguir a risca o que a gente elaborou o que a gente projeta depois seguir as recomendações técnicas que nós mesmos demos no projeto e vai acontecer a situação que o que você vai ter vai ser complicado de você executar a execução novamente registro fotográfico para você provar a melhor prova de que você executou distribuição de responsabilidades cada profissional vai ficar responsável pelo que dentro então com as responsabilidades e vai executar quem tem competência para ir eu sou engenheiro agrônomo vai me fazer um levantamento uma entrevista lá que perdeu a casa pelo rompimento da rede eu não sei nem o que eu pergunto para o cara agora coloca um psicólogo coloca um assistente social um pedagogo pedagogo não psicólogo falei para fazer essa entrevista o cara vai saber exatamente o que ele tem que perguntar o que ele tem que descobrir da vida do cara qual foi o impacto social então cada profissional executa na sua área e terminada a execução lógico a gente fazer um relatório nesse relatório a gente vai falar tudo o que a gente fez de acordo do projeto o que ficou fora do projeto quais foram as equações como que a gente fez para driblar essa dificuldade da gente não conseguir executar exatamente igual estava projetado e justificando o porquê colocar essas fotos então isso é o relatório de execução geralmente a gente tem que apresentar esse relatório de execução para o órgão que fez a autuação geralmente esse relatório aí é anual mas tem situações que eles pedem semestral então a cada seis meses você tem que ir lá fazer uma vistoria e apresentar como que está a situação certo pode passar depois que a gente apresentou esses resultados que a gente executou e apresentou a gente fazer o acompanhamento porque não adianta nada a gente vai lá faz um reflorestamento por exemplo virar as costas e essas mudas nunca mais na vida ver água só o de que chove uma muda pequena no período seco aí a maioria morre então o cara perde todo o serviço perde todo o dinheiro que ele investiu o tempo então por isso que é interessante sempre que vocês forem fazer execução de um prato vocês focarem também aí na questão do acompanhamento da assistência dessa área e acompanhando você vai repetindo a atividade por exemplo vou ter que replantar mudas opa peraí essas mudas aqui não deu certo vou ter que fazer uma curva de nível aqui porque a enxurrada está matando minhas mudas então é uma nova intervenção é uma ação corretiva registrar tirar essas fotos acompanhando a evolução desse reflorestamento por exemplo e fazer o relatório de cada visita olha estivemos na propriedade a situação estava assim sem assado estava sendo irrigado teve interferência por causa de enxurrada descrever tudo o que você viu na visita para estar sempre tendo aí material para apresentar o relatório de atividades pode passar aí a apresentação dos resultados você vai fazer um compilado vai fazer uma comparação do que planejou o que executou o que você fez de adequação o acompanhamento foi de quanto em quanto tempo você fez a visita lá o que você viu durante esse acompanhamento e fazer um comparativo antes e depois então olha quando nós chegamos lá estava desse jeito você tem a sorte você tem argumento no prádio não tem e o depois do acompanhamento aí como que está hoje está tendo uma excelente recuperação já 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 apresentado etc e tal então você vai fazer esse choque aí nessa comparação para justificar que essa recuperação está dando certo que vale a pena insistir nela pode passar então turma agora as dúvidas perguntas